É tão fácil dizer Eu te amo É tão fácil jurar Quero sempre te adorar Por que, meu bem, viver chorando então Se é todo teu, meu coração Se alguém só mentiu Nunca mais fique triste Pois eu quero provar Que o amor existe Me abrace, amor E dê-me a tua mão Nunca haverá separação É tão fácil dizer Por que, meu bem Viver chorando então Se é todo teu, meu coração Se alguém só mentiu Nunca mais fique triste Nunca mais fique triste É tão fácil dizer É tão fácil dizer Eu te amo 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 Ei, 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 ei Amor é tarde Amor é muito tarde Enfim Eu te amo 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 Você me deixou, triste fiquei Você voltou, não perdoei Vai embora daqui, vai embora daqui Quero ficar só, quero encontrar outro alguém Isso não se faz a ninguém, não, não, não Isso não se faz a ninguém, não, 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 não Chegue para lá, vá de uma vez Não quero pensar no que você fez Você me deixou, triste fiquei Você voltou, não perdoei Vai embora daqui, vai embora daqui Quero ficar só, quero encontrar outro alguém Isso não se faz a ninguém, não, não, não Isso não se faz a ninguém, não, não, não Você me deixou, triste fiquei Você voltou, não perdoei Vai embora daqui, vai embora daqui Quero ficar só, quero ficar só Quero encontrar outro alguém Isso não se faz a ninguém, não, não, não Isso não se faz a ninguém, não, não, não Isso não se faz a ninguém Porque, porque Vivo só dizer Que é muito triste o meu olhar Talvez você não saiba Que guardo horários pra lutar Porque, porque Que bizarro tem mar Que não transmite amor O meu olhar Não tenho culpa Se Deus fez em mim Dois olhos Tristes assim Porém não deixo De te amar Meus olhos querem Te olhar Não importa Se tristes estão O que falo mesmo É o coração Meu coração Não 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 Pensa Como você Al Não 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 E Porque Algumas e Porém não deixo de te amar Meus olhos querem te olhar Não importa se tristes estão O que vale mesmo é o coração Meu coração Não, não Pensa como você Por que, por que Mas por que, por que Por que, por que Por que, por que Por que Dizem por aí que eu Não tenho coração Dizem que eu tenho bronca De quem me deixou na mão Não, 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 não Que eu quero ser sozinho E não desejo me amarrar Dizem que eu tenho bronca De quem quer me namorar Dizem até que eu tento evitar Todas que ao meu lado querem ficar Mas na festa da bronca é com alguém Viu? Que me deixou assim Não amo mais ninguém Tenho bronca Dizem que eu tenho bronca Dizem até que eu tento evitar Dizem até que eu tento evitar Quem me deixou assim Não amo mais ninguém 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 Esse seu jeito De falar Esse jeitinho De sorrir Me encantou Mas você nem Sequer notou Essa tristeza Em seu olhar Lembro o amor Que já viveu Pois Eu seria Se você Sentisse um pouco Meu olhar A implorar Tentei Até a vontade De chorar Mas É inútil Insistir Pois Mesmo perto Ausente Estou Sem resistir Se pudesse o Tento 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 Lhe levar Tudo Mas Mas É inútil Insistir Pois Mesmo perto Aos Estou Sem resistir Sem resistir Sem resistir Sem resistir Partiu-se um coração Tão 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 feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Meu amor Não Me quis Quis ter meu coração Mas não sei porquê Perdi meu amor nesta vida Tenho a alma partida então Solidão Só estou sempre só E ninguém tem dó Queria ter você ao meu lado Igualzinho ao passado ou não Solidão Eu não sei viver sem seu calor Tenho que encontrar Perdi meu amor nesta vida Perdi meu amor nesta vida Só estou sempre só E ninguém tem dó E ninguém tem dó Queria ter você ao meu lado Igualzinho ao passado ou não Solidão Eu não sei viver sem seu calor Tenho que encontrar Perdi meu amor nesta vida Eu não sei imaginar Perdi meu amor nesta vida Não sei merda Perdi meu coração Tudo ele já esqueceu As portas poderão se abrir E ele poderá ser seu Entre sem bater Vivo sempre a esperar Alguém que venha aqui bater Tenho um coração para dar É só você se candidatar Entre sem bater Não se acalhe entre bater Pois você não tem nada a perder Deixe de onde venha para cá Muitos dedos quero lhe dar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, onze Eu abro as portas Chave não é pra ninguém O meu coração é grande demais Sempre cabe mais um alguém Entre sem bater Entre sem bater Não se acalhe entre sem bater Pois você não tem nada a perder Deixe de onde venha para cá Muitos dedos quero lhe dar Muitos dedos quero lhe dar Entre sem bater Entre sem bater Entre sem bater Entre sem bater Você trocou Você trocou Sim, outra vez Trocou de amor Mas não faz mal De mão em mão Você pulou Você parece um canguru Você parece um canguru Você parece um canguru Você pensou Que sua lista aumentou Que sua lista aumentou Aumentou Sim, aumentou Mas não sou prato pra seu minu Nem sou amor de canguru Nem sou amor de canguru Nem sou amor de canguru Fique no só lugar Ou não vou te perdoar E termine com o minu E a onda de canguru De canguru Com essa onda de canguru Mais que onda de canguru, hein? De canguru Fique em um só lugar Ou não vou te perdoar E termine com o minu E a onda de canguru A de canguru Com essa onda de canguru De canguru Com essa onda de canguru E termine com o minu E termine com o minu Não vou te perdoar E termine com o minu Ou não vou te perdoar Andava só, desilusão de amor A vida para mim, já não tinha mais cor Então naquela tarde, do céu você desceu Assim toda de branco, e a vida renasceu E você é o anjo meu, você é o anjo meu Deus me ouviu, e do céu enviou pra mim Você é tudo o que, um dia eu pedi Você me fez achar, a luz que eu perdi Juntinho ao anjo meu, você é o anjo meu Deus me ouviu, e do céu enviou pra mim Você é tudo o que, um dia eu pedi Você me fez achar, a luz que eu perdi Juntinho ao anjo meu Anjo meu Anjo meu Sai do meu caminho, me deixe sozinho Suma dos lugares, em que eu posso estar Faça que eu esqueça, aquele sonho lindo Que encontre outra, que queira o meu carinho Deixe que eu vivo Tchau Sei de te lembrar Pois se não te vejo, querida Paro de chorar Sei que vou sentir É melhor assim Enquanto me vê, por favor, amor Não olhe pra mim Não olhe pra mim Tchau Tchau Deixe que eu viva Não olhe pra mim 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 Sem o amor Eu vivo A chorar A chorar Não olhe pra mim Não olhe pra mim Eu pensei Não olhe pra mim Quando Te encontrei Não olhe pra mim 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 Não olhe pra mim